Oi, pessoal, aqui é o Ângelo Torres e eu estou aqui para passar um pouquinho para vocês, para explicar um pouquinho para vocês do que se trata do material, do conteúdo do curso regular de saxofone. Esse curso foi pensado, sistematizado por um longo tempo para poder criar, a fim de criar o melhor conteúdo para você em relação ao saxofone. A gente está aqui para falar especificamente do módulo 2, do módulo intermediário do curso regular. O curso regular se divide em três módulos, módulo 1, iniciante, 2, intermediário e 3, avançado. Eu estou aqui para falar para vocês, para explicar um pouquinho sobre o módulo 2, esse módulo intermediário. Esse módulo é específico para você que já toca, você que já tem uma certa vivência, você que já passou daquela fase inicial da emissão das notas, das primeiras notas, da leitura na pauta, aquela coisa bem iniciante. Então, se você já passou dessa fase, você já está no módulo 2, no módulo que é o intermediário. A ideia desse módulo intermediário é ajudar você, principalmente, que tem lacunas de conhecimento. O que seriam lacunas de conhecimento? Lacunas de conhecimento é quando você sabe uma coisa demais e outra coisa você não sabe nada. Por exemplo, às vezes você tem um bom nível de leitura, às vezes as pessoas que tocam em orquestra e tudo, conseguem ter um bom nível de leitura, mas nunca estudou sonoridade, não consegue tirar um bom som no saxofone, ou vice-versa. Às vezes você sabe sonoridade, já tem uma boa sonoridade, mas você não conhece nada de leitura ou não sabe as escalas. Ou, às vezes, você sabe as escalas, mas você não conhece o campo harmônico, aí você não sabe onde usar essas escalas. Então, essas lacunas de conhecimento fazem com que você tenha um bom nível em determinada área e um nível zero ou quase zero em outra área. Isso dificulta muito. Então, a proposta do curso é a gente equacionar isso, equalizar essas áreas para que você tenha domínio sobre o saxofone, para que você tenha segurança ao tocar o saxofone. Nesse curso, a gente vai estar trabalhando várias coisas com você, desde criação de solos, as melodias, aguçar o seu processo criativo, o processo criativo da sua mente. Vamos trabalhar a sua técnica, escalas, sonoridade, vamos melhorar o seu som. Também vamos trabalhar a questão da leitura, transcrição de solos de saxofonistas famosos. Isso ajuda muito na sua linguagem. Vamos estudar articulação, estudar escala, estudar linguagem, estudar sotaque. Então, tem muito conteúdo bacana no módulo 2 do nosso curso regular. Então, fica atento, fica com a gente. Acima de tudo, você tem a nossa mentoria, você vai mandar as suas dúvidas. É muito importante isso. Você que está no curso, você que vai e se propõe a fazer o curso, você vai ter a minha mentoria pessoal. O próprio Arjun Torres vai estar tirando as suas dúvidas. Não é nenhuma outra pessoa que eu vou estar preparando, mas eu mesmo vou estar acompanhando você. Você vai me mandar os seus exercícios, você vai me mandar as suas dúvidas. Todas as aulas nós temos, as videoaulas, nós temos o material de download para você fazer o download para o seu computador, os livros, os PDFs, as partituras, os playbacks, seja lá o que for que eu estiver pedindo naquela aula. Você vai fazer o download, vai guardar isso, vai estudar na sua casa todos os exercícios estão transcritos em cada aula e aí você vai estar estudando e vai estar mandando as suas dúvidas para mim. Então, é um curso onde a gente tem muito conteúdo, a gente ensina muita coisa, a gente te dá o material didático para isso e, acima de tudo, a gente te dá a mentoria. Ou seja, a gente explica passo a passo como ajeitar isso e como você alcançar o seu objetivo. Beleza? Então, vamos lá. Curso regular, módulo 2 intermediário. Valeu, gente. Um abraço.